Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Onde estamos na Barra da Tijuca, mais precisamente na Associação Vilas da Barra, condomínio personalizé, para mostrar esse apartamento entre 60 e 70 metros quadrados, nesse moderno condomínio, com uma ótima infra de lazer e segurança. São aproximadamente, são entre 60 e 70 metros quadrados, dois quartos, três banheiros, vaga de garagem. E eu vou mostrar em detalhes para vocês. Vamos lá, vamos começar com esse varandão. Panorâmico, muito legal. Ele faz dois grandes ambientes, né? Você tem aqui um espaço para botar uma boa mesa para o café da manhã, ou para a leitura, né? Enfim, mais um cantinho aqui que você pode colocar as suas plantas, dá para botar a rede. O visual é muito interessante. Aqui estamos na Rua Queiroz Júnior. Ali está a rua principal, né? Do Vilas da Barra. Então a distância para os prédios do lado de lá é muito legal. Todos os prédios são um centro de terreno, né? Então corre um ar maravilhoso e você vê as montanhas lá ao fundo. É um varandão que pega praticamente toda a extensão do apartamento. Por isso te permite fazer ambientes. Para quem tem pet ou criança, se quiser colocar tela, o vidro auxilia aqui também, né? Vamos lá. Telinha mosquiteiro. O apartamento está com móveis. Os móveis saem, tá? Só ficam, ficam somente os planejados, sob medida que eu vou apontar para vocês. Vamos lá. Sala faz dois bons ambientes. Até direito tem uma altura legal para uma construção moderna. Dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação. Tem um charmoso hall de entrada. Piso em porcelanato. Deixa eu dar um close aqui no hall de entrada, que é muito legal para decorar, né? Outro ângulo do salão. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover daquela coluna para cá, fazendo a integração da sua cozinha com o salão. Claro, chamando o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Ok, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Banheiro social, primeiro quarto, suíte ali ao final. Deixa eu começar mostrando o banheiro social. Moderno, bonito. Bancada em granito, água quente na pia. Bons armários sob a bancada, esses armários ficam. Box blendex. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Primeiro quarto. Esse armário não fica, tá? Esses móveis aqui não ficam. São dos inquilinos. Mas tem, notem que tem um espaço bom, né? Mesmo com armário, é um armário enorme, profundo, né? E ainda sobra um espaço legal aqui. Vamos lá. Suíte. Suíte tem um hallzinho de entrada. Eu gosto muito desses hallzinhos que dão um pouco mais de privacidade para o casal ou para quem for utilizar a suíte, né? E aqui foi feita uma jogada seguinte. A construtora entregou esse armário, que inclusive fica, né? São três portas grandes. Mas aqui ele foi pensado para que a cama ficasse de lá para cá. Aqui, no caso, como eles não querem a cama encostada na parede, ela ficou aqui no centro. Mas a ideia aqui original seria realmente da cama, da cabeceira ficar para lá, né? A cama ficar encostada ali na parede. Se não for do seu agrado, dá para fazer uma jogada de marcenaria com esses armários aqui e planejar melhor, né? Tem aqui um espaço que inclusive você pode aproveitar, fazer um mini closet. Muito legal. Banheiro da suíte. Tem uma bancada em granito. Água quente na pia. Bons armários sob a bancada. Box blendex. Mesmo esquema. O aquecedor está lá na área de serviço. Voltando, então. Vamos à cozinha. E depois vamos dar uma volta pela ótima infraestrutura do condomínio. Ok. Chegando aqui à cozinha, vemos uma boa bancada em granito, cuba de aço inox, torneira direcional com água quente. São ótimos e modernos armários sob a bancada. Aqui em cima também todos eles ficam, tá? Esses armários são planejados, ficam. Nicho para micro-ondas. Do lado de cá nós temos um espaço muito legal para planejar armários, né? É um nicho profundo. Então dá para encaixar uma boa side-by-side se quiser. Planejar armários ao redor. Outro ângulo aqui. É uma área de serviço super clara, arejada, ótima para secar roupa. Espaço para máquina grande, tanque. O aquecedor grandão, automático, está aqui na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. E espaço para botar um bom secador de teto aqui também. Temos ainda o banheiro de serviço, que faz às vezes de quartinho de guardados para quem precisa, ou se não precisar, é um terceiro banheiro completo. Pia, vaso, chuveiro, aquecimento da água, a gás também. Esse armarinho aqui sai, tá bom? Ok, uma vaga de garagem na escritura. E vamos à infra. Vou começar a apresentar as áreas comuns aqui pela área da piscina, onde temos duas raias de nado. Deque molhado com as espreguiçadeiras. Além de uma outra piscina social com cascata. Aqui ao lado da área da piscina nós temos esse lounge, que é um bar de apoio para a piscina. Tem um freezer horizontal, mesas, cadeiras, TV. Caso precise, tem uma cadeira de rodas à disposição dos moradores. Uma área kids. Gramadinho sintético, cobertura. Também junto à área da piscina temos uma ótima sala de repouso com espreguiçadeiras. Sauna seca, sauna a vapor. A sauna seca eu não posso mostrar, tem alguém usando. Nós temos aqui o chuveirão. E a sauna a vapor com dois bancos. Uma boa sala de ginástica com esteiras, bike. Espaço para fazer um bom exercício funcional. Ambiente com TV. E um ótimo salão de festas, que é um salão de festas barra salão de jogos. Tem ainda as lindas mesas e cadeiras. Ser climatizado com TV. E ainda com uma boa cozinha de apoio e banheiros. Ainda assim tem uma mesa de totó, uma mesa de pingue-pongue. Que se não quiser, é só tirar na hora do seu evento, projeto de iluminação. O prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas. Câmeras de segurança. Temos esse hall aqui, né? É muito bonito. Além de lindos jardins com paisagismo. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Quero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Não deixem de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí